É uma revelação poderosa do plano sobrenatural de Deus. Presta atenção agora, o plano sobrenatural de Deus pode mudar todas as coisas. Exatamente agora. Diga, o plano sobrenatural de Deus pode mudar todas as coisas na minha vida, no meu favor, agora. Agora, ao ouvir, quando você fala sobre um apóstolo, que estrutura o governo do céu na terra você está ouvindo, para que os portais do sobrenatural possam ser abertos, ok? E todos aqueles que estão conectados possam entrar e se beneficiar. Isso é uma frase poderosa, não é? Então, eu não quero que você ouça regularmente essa manhã. Eu quero que você deixe seu Espírito te ajudar a ouvir aquilo que Deus está falando para você, porque sua vida está a ponto de mudar. A própria mensagem, a mensagem por si só, vai mudar tudo. Pegue sua Bíblia, fique de pé rapidamente, não sente ainda, não quero que você sente ainda. Agora, eu preciso ler a preparação, a preparação para você primeiro, para que veja em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, agora. Isso, nós estamos no processo, por uma falta de uma melhor palavra, de abrir o nosso Espírito para conseguirmos receber aquilo que o Espírito irá falar, ok? Eu sei que vocês estão lidando com coisas essa semana, mas eu quero que agora você consiga abrir o seu Espírito, para que você possa ouvir aquilo que o Espírito está falando. Em outras palavras, eu vou pregar espiritualmente, não naturalmente, não mentalmente, não fisicamente. Então, você precisa ter o seu Espírito aberto. Aqui, Paulo disse, no versículo 4, minha palavra e minha pregação não foram como palavras eloquentes de sabedoria humana. Agora, aqui está a definição do sobrenatural, mas em demonstração do Espírito e de poder. Isso é a definição do sobrenatural. Para que a sua fé não se apoie na sabedoria de homens, mas no poder de Deus agora. Se você olhar para isso, onde a igreja, onde está a maior parte da fé das pessoas na igreja? Nos homens. Obrigada, obrigada. Ok, então veja no versículo 9 e 10, da mesma abertura. Versículos 9 e 10. Eu estou preparando você agora, você é cristão, você consegue receber isso. Mas, assim como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, nem entrou no coração do homem aquelas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, você não consegue ver com seus olhos, você não consegue ouvir com seus ouvidos no natural, você entende? Agora, no versículo 10. Veja o versículo 10. Mas Deus as revelou, ele as revelou a nós pelo seu Espírito. Por quê? O Espírito esquadrinha todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus, ok? Vá para o versículo 13, na mesma abertura, antes de eu te levar para o texto principal essa manhã. No versículo 12, não, versículo 13. Que tais coisas nós também falamos, não em palavras que homens, na sabedoria humana, é ensinada, mas como aquilo que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. Veja o versículo 14. Você senta aqui essa manhã e não presta atenção, você só foi à igreja normalmente. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, pois elas são tolice para ele. Nem ele consegue entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O versículo 15 diz, mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Veja o versículo 16 que ele fala. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que ele possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, poderia ser que Deus te colocou numa posição de instruí-lo? Uau! Veja, porque Deus, ele se colocou numa posição na palavra dele, de que se você seguir os planos da palavra dele no Espírito, ele precisa fazer aquilo que você quer que ele faça. Ele fez isso propositalmente. Agora. Aqui é o que vamos lidar essa manhã. Depois eu vou deixar você sentar. Sente aí, eu vou deixar você anotar. Mas eu quero que você não receba essa palavra levemente, porque ela veio do céu para mim. E se você estiver ouvindo o que eu estou falando, todas as coisas na sua vida que você tem tentado fazer acontecer, acontecerão essa manhã. Isso é poderoso que eu acabei de falar, não é? Nós já deveríamos estar aqui, mas nós não temos estado aqui. A partir de Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16, estamos na igreja há muito tempo. Nós já deveríamos estar maduros o suficiente para ter esse tipo de vida. Agora, eu quero que você pense sobre qualquer problema, qualquer doença, qualquer problema financeiro, qualquer coisa que você esteja lidando, antes de eu te dar o assunto, qualquer problema na família, situação na família, antes de eu falar o assunto, eu quero que você pense nessas coisas agora, porque uma vez que eu te entregar esse assunto, essas coisas estão resolvidas. visitantes, vocês não estão aqui por acidente essa manhã. Deus queria que vocês estivessem aqui. Eu vou te dar, eu vou te dar o assunto, e depois o Senhor vai desmembrar com os versículos e revelação para que você possa aplicar na sua vida, ok? Vai parecer simples demais, mas é muito poderoso. Deus, aqui é o assunto que vamos falar essa manhã, Deus sempre tem um plano sobrenatural para você. Não importa com o que você esteja lidando, todas as impossibilidades e todos os limites são removidos da sua vida essa manhã, por quê? Por causa da demonstração do Espírito e do poder. Deus quer ensinar a você a confluir na demonstração do Espírito dele e do poder dele, independente daquilo que esteja acontecendo ao seu redor. Abra em Jeremias 29, versículo 11. Jeremias 29 e 11. Deus sempre tem um plano sobrenatural para você. Então, não tem nenhum respeito acerca dos planos do diabo, não tem nenhum respeito acerca dos seus inimigos. Quando você entra debaixo do plano sobrenatural de Deus, todas as outras coisas são erradicadas. deixa eu te entregar essa introdução para você antes de eu ler Jeremias 29 e 11. minha tarefa essa manhã aqui é te ensinar a como sempre entrar no plano sobrenatural de Deus. sempre saiba, sempre você saber como entrar no plano sobrenatural de Deus. Todas as outras coisas parecem que estão indo errado, parecem que não estão funcionando bem, mas você sabe de um segredo. E você sabe que o fogo não consegue te queimar. Lembra os hebreus, os rapazes hebreus? Lembra que o leão não consegue te matar. Porque Deus tem um plano sobrenatural. Para ele, tem um plano sobrenatural para você. A cadeia não pode te prender. Você não pode ser pobre. Você não pode passar fome. Deus multiplica o pão. Então, a minha tarefa aqui é te ensinar como sempre, ouça agora, a como sempre entrar no plano sobrenatural de Deus. Para você. Ouça, ouça agora. Chaves sobrenaturais e favor sobrenatural vem para mim hoje. Fale isso, fale isso hoje. Chaves sobrenaturais e favor sobrenatural venham para mim hoje. Alguns de vocês não falaram. Mas você não acredita em mim. Você não sabe o que eu estou fazendo. O que eu estou tentando transferir para vocês aqui. Eu estou tentando fazer com que você entre debaixo do governo de Deus e saia só de frequentar a igreja. Ser frequentador de igreja, membro de igreja. Chaves sobrenaturais significam que eu não preciso ficar com fardo, ficar batendo e me buscando. Eu posso destravar coisas. O favor sobrenatural significa que eu não preciso ter o labor a noite inteira para fazer com que Deus me ouça. Olha para alguém e fala. Está sobre mim. Sacuda a sua chave aí. Balança a sua chave aí. Chave sobrenatural. E eu tenho favor sobrenatural. Agora, o Espírito Santo, ouça aqui. Ouça. Veja Jeremias 29, 11 agora. Não importa o que surja contra você. Veja o que Deus diz aqui. Porque eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito. O que você está pensando, Senhor? Diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para te dar o quê? O fim que desejais. Você vê isso. Então, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Existe um fim desejado aguardando você. Quando você aprende a operar no sobrenatural e se render às demonstrações do Espírito de poder, tudo vai concorrer a seu favor. Todas as vezes. Isaías 10, 27. Isaías 10, 27. Eu quero que você veja isso. E acontecerá naquele dia que o seu fardo será removido do seu ombro e o jugo do seu pescoço. E o jugo será destruído por quê? Por causa da unção. Quando você diz a palavra unção, você está dizendo é uma frase igual a sobrenatural. Ok? Porque eu te mostrei agora. Zacarias 4, 6. Eu penso se você começa corretamente, você chega lá corretamente. Isaías 4, 6. Olha que... Olha, os versículos estão levando a gente para territórios. Enquanto eu... Tem sete minutos que eu estou ensinando. Em 25, 30 minutos a unção vai bater aqui nesse lugar mais forte do que você já viu antes na sua vida. Agora, talvez você não esteja dentro dela. Mas eu sinto já vindo agora porque existem planos sobrenaturais que Deus tem para você e você não precisa entrar em labor para obtê-los. Você entra neles. Veja o que esse versículo fala. Então ele respondeu e disse a mim dizendo essa... Ele respondeu e disse a mim essa é a palavra do Senhor para ser o Babel. Agora, veja. Eu posso ler a Bíblia? Eu te falo agora. Não estou pensando em Zerubabel. Ele já recebeu dele. Vocês têm que saber como ler a Bíblia e pegar para o pessoal. Zerubabel, não. Lirói, Lirói. Coloque o seu nome ali. Não pela força, nem pelo poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Veja, ele está falando com você. Você está ouvindo? Isso é uma abertura poderosa dos versículos. Eu quero que você esteja pronto para quando chegarmos lá. Mais um versículo agora. Isso vai trazer tudo junto. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Como que algo pode dar errado para você se você está conectado com Deus parretamente? Não importa como Satanás possa fazer as coisas parecerem. não importa o que você sinta. Você tem que chegar em Romanos 8, versículo 28. Leia esse versículo junto comigo. Leia, vai. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus para aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Você precisa saber como se render ao plano de negócios sobrenatural de Deus. Você precisa saber como se render ao plano de negócios sobrenatural de Deus. Todos vocês estão em negócios. Vocês estão em negócios do reino. Abra em Lucas, capítulo 4, 5, versículo 1. Quando parecer que nada estiver funcionando a seu favor. Mas quando Deus te dá um plano. A abundância sempre vem junto com esse plano. A bênção sempre vem. A libertação sempre vem. A liberdade sempre vem. A alegria sempre vem. A paz sempre vem. A vitória sempre vem. O espírito de vencedor sempre se levanta. Quando você trabalhou a noite inteira e não pescou nada. Mas quando Deus te fala para fazer aquilo novamente no nome dEle, todas as coisas mudam. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Abre lá. Eu quero que você pegue isso. Você precisa saber como se render ao plano sobrenatural de Deus. Eu coloquei plano de negócios de Deus. É o plano sobrenatural de Deus. Deus tem um plano sobrenatural para cada coisa na sua vida. Diga, eu me rendo ao plano sobrenatural de Deus para mim. Quando Deus, quando você permite Ele a entrar em cena e a direção dEle, a direção de Deus não é natural. Sabe, o homem natural não consegue receber as coisas de Deus. Então, se você estiver tentando as coisas passarem pelo seu cérebro sempre, não vão funcionar. Ele vem no meio de algo e te fala para fazer algo. Eu já fiz. Ele falou, ele fala, faz o que eu mandei você fazer. Ouça agora, me ouça. Você está em Lucas, capítulo 5. Agora, veja o que acontece na história. Veja o que acontece. Deus tinha um plano. O homem disse, eu não entendo completamente, mas eu vou fazer o que você manda. Não tinha pescado nada. Mas, quando no plano de Deus, no mesmo lugar, você não precisa se mudar. Vocês ficam se mudando, indo para cidades diferentes, você não precisa se mudar. Você só move a sua mente. Veja, nós pensamos que vamos mudar de casa, mudar de negócios. Não, Deus está onde você está. A não ser que Ele te mande. Se mudar, você se muda. As pessoas pulam, mudam de negócios. Agora eu vou entrar nesse negócio. Não, entre no plano de Deus. Eu tentei isso. Eu tentei isso. Eu falei, Daryl? Não, como é que Deus vai me usar? Melhor eu sair daqui. Deus falou, eu vou fazer acontecer aqui em Daryl. Eu sentei na minha mesa e falei, uau. Ele vai fazer acontecer aqui. Mas Ele está fazendo. Quantos de vocês já leram essa história em Lucas capítulo 5? Não minta em mim para eu fazer para você pensar que você leu a Bíblia. Esse é uma revelação poderosa do plano sobrenatural de Deus. Preste atenção agora. O plano sobrenatural de Deus pode mudar todas as coisas. Exatamente agora. Quantos de vocês acreditam nisso? Levante a mão. Diga, o plano sobrenatural de Deus pode mudar todas as coisas na minha vida, ao meu favor, bem agora. Veja, eu não quero que você pense em estresse e incômodos que você já teve na sua vida. Eu quero que você deixe o Espírito Santo entrar aqui essa manhã. Ele quer operar na sua situação. Ele quer derramar um plano divino. O mover divino Ele quer que você dê. Você não vai completamente entender. Mas mova-se da forma que Ele mandar. Por isso que você tem que operar pela fé. Olha para a pessoa do seu lado e fale. Deus tem um plano divino para você exatamente agora. Diga para essa pessoa. Não fique desencorajado. Diga para a pessoa. Você vai obter a sua resposta essa manhã. Me ajuda, Espírito Santo. 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 vocês querem que eu te fale o que eu acabei de ouvir eu não sei como é que você vai lidar com isso cheque de 3 mil dólares ela tem um plano me ajuda Espírito Santo ajude a pessoa do meu lado Espírito Santo para estar aberto porque Deus está pronto de fazer algo aqui Ele quer que eu fale para você oh meu Deus Ele quer que eu fale a batalha acabou qualquer coisa que você tenha lutado contra Jesus qualquer coisa que você tenha lidado Deus o plano sobrenatural de Deus diz a batalha acabou que eu fale o plano o plano o plano o plano o plano Amém. Senhor, eu estou entregando todos os meus planos para o Senhor essa manhã e eu quero todos os seus planos para a minha vida. Vem, deixa ela vir. Você foi criado para ser sobrenatural. Pode demorar o tempo que precisar, filho. Eu recebo, filho. Continue vestindo esses ternos bonitos. Eu vi outro dia você de blusa, eu falei para a sua esposa. Todos os ternos que você tem no armário, quando eu estou naquela blusa, ele tem ternos bonitos. E o filho olhando para mim com aquela blusa, eu falei, vou falar para a esposa dele. Eu gosto de ver o homem bem animado. Veja, nós temos audiência aqui, estamos no ar o mundo inteiro. Quando vocês vêm ao altar aqui, vocês têm que estar bem vestidos. Uma mulher não pode subir aqui, metade nua. Todo mundo ficou quieto agora, né? A minha esposa, eu gosto da forma que ela se veste, de uma forma específica. Eu não quero que todo mundo veja o que pertence a mim. Aleluia! Aleluia! Agora, nesse texto, sente aí. Nesse texto, você está a ponto de dar um salto essa manhã. Veja, porque a partir desse texto, a revelação irá saltar na sua vida. Veja, não adianta só ler sobre o que aconteceu com Pedro e todos eles. O que vai acontecer com nós aqui? O que vai acontecer com o Herói? O que vai acontecer com o Ron? O que vai acontecer com você? Veja, você precisa aplicar a palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, Deus falou, eu sou Deus, eu não mudo. Então, nós precisamos parar de fazer da Bíblia um livro de histórias só. É o plano que Deus tem para mim agora. Você está aqui, não está? Ok. Vamos ver aqui rapidamente. E aconteceu que as pessoas pressionaram sobre ele para ouvir a palavra de Deus e ele ficou de pé no lago do Genasaré. No versículo 2, falando de Jesus, certo? E viu dois barcos lá perto do lago. E os pescadores estavam lá já lavando as redes. A razão pela qual eles estavam lavando as redes é porque eles não haviam pescado nada. Então, veja isso agora. Jesus pediu a ele para usar o barco dele. Olha o que o Espírito Santo mostrou. Deixa eu usar a sua vida. Você tem tentado fazer as coisas fluírem e você tem tentado fazer as coisas andarem. Mas eu estou pedindo que você saia da frente e deixa eu entrar no barco da sua situação e deixa eu usar a sua vida. Está bem aqui nesse texto. Olha o resultado agora. Está aqui no texto. Veja o resultado. Eles estavam tentando usar o barco. Estavam tentando usar as redes. Estavam tentando usar suas habilidades de pescadores. E não estava funcionando a noite inteira. Então, Jesus falou, deixa eu usar o seu barco rapidamente. Então, eu estou falando, deixa eu usar a sua vida. Eu não perguntei para você qual erro você cometeu. Senhora? Uma semente de honra. Deixa eu ver essa semente de honra dela. Mil dólares. É uma boa semente de honra. Eu estou ensinando sobre vocês, sobre a semente, porque a semente ativa. O dinheiro vem. Está chegando a conferência, o avivamento da prosperidade. Eu vou ensinar, eu vou treinar vocês. Vocês vão ter muito dinheiro. Dinheiro é a coisa mais fácil que é para se obter. Vocês estão me olhando, nunca eu fiz isso antes. O dinheiro é muito fácil de ter. É muito fácil ter muito dinheiro. Você mantém o dinheiro no lugar dele. Agora, veja o que acontece. Veja o que acontece. Meu Deus, Lucas capítulo 5, versículo 2. Ele viu dois barcos perto do lago. E os pescadores estavam lá. Já tinham saído dele. Estavam lavando as redes. Ele entrou em um dos barcos. Jesus que fez isso, que era de Simão. E ele perguntou para ele, para ele ficar ali. E ele sentou e ensinou as pessoas lá no barco. E quando ele acabou de falar, ele disse para Simão. Lance as redes ali no profundo. Para você pescar. E Simão respondeu. Mestre, nós labutamos a noite inteira. Aqui está. Plano sobrenatural. Veja. Você está trabalhando, labutando. Oh, aleluia. Você está labutando. E você não precisa labutar. Quando você muda, quando você sai dos seus planos, entra no plano dele. Não importa o quanto você pense que saiba. Eles eram pescadores profissionais. Mas eles não eram os donos dos peixes. Vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Eles eram pescadores profissionais. Eles sabiam como pescar. Mas eles não eram os donos dos peixes. Veja. Jesus é o dono da mente do peixe. Jesus pode falar para o peixe. Entre ali em alinhamento. Você está sacudido com a isca. Mas a isca não funciona. Jesus entra em cada situação que você está lidando. Deus está na mente de cada situação que você está lidando. Ele consegue mudar aquela situação para você bem agora. Você está tentando olhar. Usar alguma fórmula profissional. Alguma psicologia. Alguma acadêmica. Quando o Espírito de Deus diz. Olha para mim. Deixa eu lidar com essa coisa. Eu sei sobre todas as coisas. Eu posso mudar todas as coisas para você. Exatamente agora. Você vê a diferença? Veja. Você está tentando usar medicina. Psicologia. Acadêmicos. E o Senhor diz. Mas eu sou o dono de tudo isso. Eu sou o dono do seu bom sucesso. Eu sou o dono da sua bênção. Deixa eu mudar para você. Eu recebo a sua semente. Um cheque de 500 dólares. E Simão disse para ele. Eu quero que você se veja aqui nesse versículo essa manhã. Mestre. Nós trabalhamos. Eu, meu esposo e todos os meus filhos. Trabalhamos a noite inteira. E não mudou nada. Mas eu estou no World of Life com o Christian Senna dessa manhã. E eu estou obtendo a revelação que vai mudar todas as coisas. Que estão trazendo confusão na minha vida. Você entende o que eu estou falando? Não é que você não tenha tentado. Não é que você não esteja em harmonia tentando fazer as coisas acontecerem. Mas você não tem o plano certo. O que acontece quando você obteve o plano certo? Venha, filha. Eu venho até você, filha. Não precisa subir aqui não. Eu vou até você, filha. Eu chego até você. Eu recebo a sua semente. Eu recebo a sua semente. É um cheque de 300 dólares. Ele é um milagre ali. Bata um palma. Se for para bater palma, bate palma. Vem, filha. Eu recebo a sua semente. Um cheque de 500 dólares. Eu quero ler isso novamente. E Simão respondeu e disse, Mestre, Agora o meu hino batista veio aqui agora. Nós trabalhamos a noite inteira e não obtivemos nada. Com quem ele está falando aqui? Trabalhando dois empregos. Três empregos. Ok, eu vejo. Obrigada, filha. Trabalhamos a noite inteira. Não pescamos nada. Agora está a resposta. Tendo dito isso, debaixo da sua palavra, as mesmas redes que eu tenho tentado fazer funcionar, eu vou colocá-las lá no fundo, porque o Senhor mandou. Rapaz, se você deixa Deus tomar o controle das suas redes, direcionar as suas redes, e você parar de direcionar. Deixa eu pregar aqui. Ou se você parar de direcionar as suas próprias redes, e colocá-las onde ele mandar você colocá-las. Venha, filha. E não, de novo, tivemos nada. Tendo dito isso, debaixo da sua palavra, eu recebo cheque de 300 dólares. Eu vou lançar as redes. Eu quero todo mundo aqui essa manhã fique pronto para lançar as redes. Olha o próximo versículo. E quando eles fizeram isso, eles obtiveram uma grande multidão de peixes. E a rede era tanto peixe, eram tantos peixes. Eu vejo algo aqui. Você está a ponto de ser tão abençoado que será demais para você lidar só com você mesmo. e você vai ajudar outras pessoas. Você está a ponto de ser tão abençoado que todas as pessoas conectadas com você começarão a ser abençoadas. Seus filhos, seus netos, seu vizinho. Porque veja o que acontece aqui. Quando eles fizeram isso, eles obtiveram uma grande multidão de peixes e a rede rompeu. Olha o que acontece. E eles deram para os seus parceiros. Oh, parceiros. Oh, parceiros. Eu chamo vocês essa manhã que estavam no outro barco para que eles viessem e ajudassem a eles. E eles vieram e encheram os dois barcos e aí eles começaram a afundar. Eu declaro bênçãos de afundar na sua vida. Você estará tão abençoado sua vida carregada de bênçãos. Olha para alguém e fala minha vida é carregada de bênçãos. E você não está mentindo. Você está falando pela fé. Você está debaixo da unção. Minha vida é carregada de bênçãos. Veja, Pedro tinha um plano. Jesus tinha um plano. O plano de Pedro não funcionou. Presta atenção agora. Presta atenção no que eu estou falando agora, João. No mesmo lugar. No mesmo água. Mas o plano de Jesus funcionou. O seu plano muda essa manhã. Eu estou chamando cada pessoa aqui nesse lugar. Olha o que eu estou fazendo agora. Eu estou chamando cada pessoa que está aqui nesse lugar, meu parceiro. E assim como a minha vida está funcionando muito bem, e você está no mesmo plano, a sua vida é suposta também ter o mesmo resultado, da mesma forma. vocês não ficaram empolgados o suficiente com o que eu falei. Isso não é. Bebê, isso é real. Isso é real. Quando você entra nesse plano, ninguém consegue te cortar. Venha. Eu já tive profissionais tentando me cortar. Não consegue. Você está vestindo algo. Fala para a pessoa do celular. Eu estou vestindo algo. Com cheque de mil dólares. Me sentem aí. Primeira parte, você tem que saber se vender ao plano sobrenatural de negócios de Deus. Lucas capítulo 5, certo? Vocês não estão pegando? Ok. O próximo ponto é saber como fluir com o plano de Deus para o seu milagre. Sabendo como fluir com o plano de Deus para o seu milagre. Você quer saber? Abra em João capítulo 9, versículo 1. Sabendo como fluir com o plano de Deus para o seu milagre. Pare de ser só um membro de igreja. e um recebidor de ceia. Tomar ceia. Tomador de ceia. Veja agora. O plano de Deus não sempre vai correlacionar com a sua mente. é por isso que você precisa ter fé. Você está ouvindo? Eu já vou concluir, mas é por isso que você precisa ter fé. porque o Senhor está tentando mudar a sua vida. Não aceite, não se contente com o normal e com o que aconteceu com todo o resto das pessoas. Ah, quando eu cheguei com 60 anos, isso aconteceu. Esse é o seu 60. Não me vê, me fala o que aconteceu com você com 60. Veja, vocês têm que parar de seguir o padrão das pessoas que elas tentam te dar. Ah, todo mundo? Não, não é todo mundo. Eu saí desse barco aí. Eu não estou nisso aí. Vá lá e viva a sua vida. Não importa a sua idade, não importa o que você sinta, não importa o que esteja machucando você. Viva a sua vida. Cala a boca. Ria se você precisar chorar. Ria se você quiser chorar. Ria. Simplesmente ria. Agora, agora, você pega isso agora, o seu plano, sabendo como fluir com o plano de Deus para o seu milagre. Em outras palavras, não importa qual seja a sua condição essa manhã, Deus tem um plano. Quantos de vocês creem que Deus tem um plano? Agora, veja o que acontece nesse texto. Em João 9, assim como Jesus, assim como, a medida que Jesus passava, ele viu um homem cego desde seu nascimento. Quem tem um plano para isso? Vá para o próximo versículo. Olha o que acontece. Eu quero que você aplique as escrituras. E seus discípulos perguntaram a ele, Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais por ele ter nascido cego? Não busque por pecado, busque por libertação. Vê o outro versículo. E Jesus respondeu, nem esse homem pecou, nem seus pais, mas para que as obras de Deus possam ser feitas manifestas nele. Veja o que acontece agora. Vá mais adiante. Eu preciso operar as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem onde ninguém trabalha. No versículo 5, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Versículo 6, assim como ele falou isso, ele cuspiu na terra, olha aqui, é aqui onde você vai ficar sacudido aqui nessa parte. Ele não vai fazer as coisas A, B, C. Eu quero dizer, às vezes Deus falou para eu fazer coisas, as coisas mais astronômicas, eu falei, o quê? Isso não vai dar certo, Senhor. Mas eu não sou estúpido o suficiente para falar isso para ele. Porque eu sei que se alguém é estúpido na conversa, aí sou eu. Agora, eu quero te falar agora e eu vou te avisar para o futuro algumas coisas que Deus te falou para você, você não fez, não quis fazer, porque você queria encontrar nove versículos para mostrar isso para você. Algumas mudanças que Deus mandou você fazer, faça as mudanças quando ele mandou você fazer. Assim, quando ele falou, ele cuspiu na terra e fez lama com o cuspe. Agora o rapaz é cego. Cuspe e terra. Embarro. E depois, Jesus teve a ousadia ungir com óleo ou alguma coisa. Não, você vai me ungir com cuspe e terra. Eu sou feliz que ele era cego porque ele não podia ver o que ele estava colocando nos olhos. Ele ungiu o homem cego com a lama. Fala para o próximo versículo. Diz isso a ele. A menina deu instruções. Vá. Lave no tanque de Siloã que pela interpretação é enviado. Ele foi lá e lavou. Veja, você tem um plano, mas o seu plano não é o seu plano. Veja. Ouça, me ouça com bastante atenção se você não ouvir mais nada que eu tiver falado. Deus, não pode operar na esfera dos sentidos. Não, vocês não pegaram. Deus não pode operar onde você consegue entender as coisas. agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu quero ver quanta honestidade tem aqui essa manhã em online. Quantas vezes os seus sentidos te colocaram em problema? Oh, Jesus. Eu vejo um homem que não levantou a mão com o seu eu mentiroso. É melhor você levantar a sua mãe. todo mundo aqui já entrou em problemas por causa dos sentidos. Tentando entender. Você entende o que eu estou falando? Aquele homem nunca teria obtido a libertação dele se ele tivesse seguido os sentidos dele. Eu sei que alguém teria falado não vem colocar isso ou alguém do lado dele devia ter falado não coloca isso no olho dele, não. Eu conheço uma forma melhor. Tem médico bem do lado da rua que você vem trazer essa porcaria de lama? Você entende o que eu estou falando? Se eu tivesse vocês prestam atenção muito mais em cantar ao lado do que ensino. Eu quero que você saia até com vitória. Vocês já ouviram bastante do 1-1-1 cantar ao lado. Venha, senhora. Ok, eu recebo. Cheque de 300 dólares. Talvez eu consiga te entregar mais um ponto. Mas você vê o plano sobrenatural não é normal. para poder fazer esse ministério chegar onde ele chegou eu tive que fazer algumas coisas. Eu tive que realmente confiar em Deus que ele ia fazer. As pessoas falavam ah, ele ia construir um lixão aqui. Deus falou assim que ele falou que ia construir um lixão aqui Deus falou compre a terra a rua e tem a terra. E o homem chegou no meu escritório e falou para o Júlio ele falou eu não sei eu quero que vocês tenham essa terra da forma que vocês terem pagar aí eu quero que vocês tenham essa terra eu quero que essa igreja tenha essa terra esse terreno. E você sabe que o Senhor fala para mim há anos eu tenho orado por anos por essa terra essa propriedade eu venho aqui o Senhor falou a terra está no meu escritório agora aqui está um posicionamento tridimensional anote aí um posicionamento tridimensional sobrenatural em outras palavras eu vou te posicionar quando o Espírito vier sobre você depois desse culto vai te mostrar o plano divino dele você estará tão posicionado que você vai entrar direto no plano é tridimensional é um posicionamento tridimensional que você precisa estar para poder conseguir seguir as instruções para que a sua mente que a sua mente não consiga tentar entender em outras palavras o Senhor falou para eu te colocar nesse posicionamento sobrenatural tridimensional essa manhã porque cada um de vocês Deus vai vir até você sim Senhor Ele está vindo está vindo a você para você ter a oportunidade para Ele ter a oportunidade para você ter a oportunidade para Ele vai descortinar a palavra que veio até você essa manhã Ele vai ter essa oportunidade a sua vida está sendo preparada apontada para mudanças sobrenaturais isso significa que Satanás não consegue parar o sistema não consegue parar é sobrenatural veja quando você entra no sobrenatural ninguém pode te parar diga sobrenatural três vezes por que que você pensa que apostolicamente apostolicamente eu tenho pregado sobrenatural há dois anos e ainda continua pregando é uma esfera não é uma dimensão é uma esfera que somente Deus consegue te trazer para dentro dela e isso inclui milagres sinais maravilhas impossibilidades prepare-se obrigado Espírito Santo 2 Coríntios capítulo 13 versículo 14 esses três esses três você precisa estar apegado nesses três para poder fluir sobrenaturalmente a graça do Senhor Jesus Cristo em outras palavras você precisa saber eu quero que você fale em alguns minutos eu tenho o favor de Deus sobre mim em qualquer lugar que eu vá em todas as coisas que eu faço todas as coisas que eu falo eu tenho o favor de Deus sobre mim veja o favor e a graça são intercambiáveis note salmo 5 15 nós vamos voltar para esse versículo salmo 15 5 12 salmo 5 12 Geraldine está valendo lá rapidamente as últimas três vezes ela não me respondeu ela geralmente é rápida mas ela não me respondeu vocês não estão nem falando nada 5 12 estou brincando com vocês porque o Senhor abençoará o justo com o favor agora eu sei que isso não parece ser muito kosher mas eu sinto como fazer isso fique de pé sacode um pouquinho e fala assim eu tenho o favor de Deus sobre mim eu estou seguindo o Espírito Santo sabe faça algo faça algo eu tenho o favor de Deus sobre mim isso significa a graça dele sim Senhor isso significa a graça dele sim Senhor favor sim sim Senhor cheque de mil dólares eu estou selecionando você como um dos anciãos um dos sêniores da nossa igreja eu tenho cinco ou seis ele já está quem é aquele lá ele né você eu estou apontando pra você sim você eu estou selecionando você como um sêniore aqui dessa igreja eu creio que você tem aquilo que é preciso agora os outros sêniores eles me 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 protegem aqui como o John os outros é melhor você não criar confusão nessa igreja aqui os meus sêniores meus os meus ministros que protegem os líderes aqui nós sempre teve um rapaz que estava aqui na igreja ele sabia que eu já tinha lidado com aquele rapaz sobre algumas coisas e os meus eles falam o que você é que a gente faça com ele veja eu não estou aqui sozinho eu tenho sêniores aqui prestando atenção nas coisas vigiando os sêniores não foram criados pra governar sobre o pastor eles foram criados pra trabalhar juntamente com o pastor eu recebo a sua semente eu recebo boa semente então nós temos o favor de Deus sobre nós sacudiu aí um pouco você acredita nisso? agora deixa eu te fazer uma pergunta antes eu ir mais adiante vou concluir porque nós temos nós primeiro temos a graça agora volte volte lá 2 Coríntios 3 e 14 2 Coríntios 3 e 14 então você tem sente aí então você tem você precisa estar na graça a graça te coloca no lugar certo para poder receber aquilo que parece que são instruções tolas porque a sua carne chama as instruções de tolas mas a graça vai te informar que tudo é sobrenatural ok? o segundo ingrediente é o amor de Deus veja e o amor de Deus em outras palavras Deus me ama tanto é por isso que eu sei que Ele vai fazer isso por mim eu não somente eu amo Deus mas Deus me ama veja você precisa entender isso Deus me ama tanto porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu Jesus morreu pagou por tudo cada milagre cada sinal cada maravilha cada libertação cada vitória que você precisa já está pago alguém precisa dançar sobre isso todas as coisas que eu preciso já estão pagas você não pode dançar sentado você não pode dançar sentado quando você estava no mundo você não dançava sentado por que você não pode dançar aqui na igreja? não fica balançando a cabeça para mim levanta e sacuda o seu corpo vai ficar espiritual aqui sentado somente na cabeça isso não é dançar o que você fez quando a sua música favorita batia e tocava no bar vocês estavam em cima da mesa por toda parte deixa você estar ouvindo de mim John vocês sabem do que eu estou falando em cima da mesa por toda parte fala eu tenho um favor sobre mim para viver uma vida longa satisfeita eu recebo esse favor essa manhã agora deixa eu concluir veja a última parte viu o terceiro que você precisa a comunhão a comunhão com o Espírito Santo seja com vocês todos amém então nós precisamos da graça que é mais o amor do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo quando você pensa com o Espírito Santo me dê uma palavra comunhão sim me dê outra palavra informação revelação me dê outra palavra parceria me dê outra palavra intimidade me dê outra palavra poder em outras palavras me dê outra palavra agora ele me dê outra palavra agora anote aí provisão provisão sobrenatural provisão sobrenatural poder sobrenatural entendimento sobrenatural sabedoria sobrenatural discernimento sobrenatural entendimento sobrenatural graça sobrenatural amor sobrenatural fé sobrenatural saúde sobrenatural finanças sobrenatural finanças sobrenatural tudo isso pertence a você você está debaixo do favor essas três coisas graça, amor e comunhão se embrulharão em você para que você possa receber quando o Espírito Santo falar com você fora do normal ok nós temos nove minutos sente aí abre em Mateus 16 eu vou falar algo eu quero que você use essa frase Mateus 16 15 eu serei bem fina acerca disso porque eu quero que você faça isso aqui está você use suas chaves para o sobrenatural pare com essa bateção toda pare de ficar batendo e pedindo e use a sua chave por que você está orando para mim acerca disso eu falei para você que isso já é seu vá lá e entre use sua chave você tem chaves diga eu tenho chaves use a sua chave para o sobrenatural agora deixa eu ler isso aqui Mateus 16 eu vou abrir aqui Mateus 16 e aí eu vou concluir o que que eu disse use o seu que é a sua chave é melhor eu ir que o versículo 13 porque esses versículos você já conhece eu quero chegar naquele versículo especificado a um buraco Mateus 16 13 quando Jesus veio para a costa de Cesar ele perguntou seus discípulos dizendo quem os homens dizem que eu sou eles disseram quem eles dizem que eu o filho do homem sou e eles falaram para ele alguns dizem que você é João Batista outros dizem que você é Elias eles estão tentando deduzir outros dizem que você é Jeremias ou um dos profetas ele disse tudo bem com o que eles falam agora Senhor não deixe eu entrar em problema aqui mas por causa das instruções incorretas na igreja como um todo quando chega na esfera do sobrenatural quando se trata da esfera do sobrenatural uma grande porcentagem de membros de igreja não sabem realmente quem ele é eles pensam que ele é só um ticket para ir para o céu para eles irem para o céu mas na verdade ele é um ticket para o céu vir aqui para baixo você para você começa a viver sua vida celestial hoje não amanhã não quando você chegar no céu não você começa a viver ela agora porque quando você está cercado pelo sobrenatural isso não faria céu o céu isso é o que faz céu o céu o céu é o lugar sobrenatural uma vez que você é cercado pela graça cercado por amor cercado pela comunhão com o Espírito Santo você está no céu você tem um corpo físico você tem que lidar com pessoas físicas você tem que lidar mas você já está no céu se você está lidando da forma correta vocês gritam mais com cantarola do que com essa pregação isso é um truque de satanás ele quer que você fique gritando com músicas mas quando a bomba vem a musiquinha não funciona vocês não tem ideia do que Deus está fazendo com você essa manhã ele está treinando você ele está treinando você para você andar em domínio diferente agora o que eu gosto acerca do Espírito Santo ele vai circular quando ele voltar ele vai estar lá ele vai voltar e bater no seu ombro você ouviu aquela palavra? versículo 15 ele disse para ele mas quem vocês dizem quem eu sou? Simão Pedro respondeu ele falou você é Cristo ali está o filho do Deus vivo agora Jesus respondeu ele disse para ele bendito é você Simão Bajonas porque agora eu não estou pensando só sobre o Simão Bajonas tudo bem Simão Bajonas não estou pensando sobre ele aqui fala para a sua pessoa aí do seu lado entre nisso entre nisso pare de ler história e deixe o Espírito Santo revelar o mistério para você é uma mensagem que através de Pedro está tentando chegar até você a mesma coisa que ele obteve você pode obter veja você só está pregando acerca de Pedro e sobre Berta e sobre Joanne a história de Cristo não é o que ele quer que você saiba ele quer que você conheça o mistério na história para você deixa eu concluir deixa eu concluir deixa eu concluir Simão Pedro versículo 16 Simão Pedro respondeu o Senhor é Cristo o Filho de Deus Jesus respondeu se você responder Jesus ele vai te responder Jesus respondeu disse a ele bendito é você Simão Bajonas porque não foi nem sangue nem carne que revelou isso a você mas o meu Pai que está no céu aqui que nós vamos agora veja o sobrenatural não pode ser entendido através de carne e sangue nem mesmo por sentimentos emoções é somente pela fé essa manhã todos os seus problemas foram resolvidos os seus sonhos foram destravados nesse culto essa manhã de acordo com a palavra de Deus veja não é uma emoção é uma verdade divina que Deus está revelando para você essa manhã veja o que ele fala aqui veja o que ele fala aqui e eu disse eu diria eu digo para você porque veja não foi carne e sangue e eu digo a você que você é Pedro e sobre essa rocha eu construirei a minha igreja a revelação você vê e os portais do inferno os portais do inferno não prevalecerão contra ela glória a Deus os portais do inferno não prevalecerão contra você novamente aqui vamos nós versículo 19 quero todo mundo ler versículo 19 e vocês vão sair daqui destravando coisas hoje todas as coisas na sua vida que estão trancadas serão destrancadas hoje sua saúde sua riqueza sua felicidade sua alegria seu parceiro vai destravar aquela pessoa doida que a suposta contactar você e nunca contactou e eu darei a você a chave do reino do céu todas elas e tudo aquilo agora o que que essa palavra tudo aquilo eu quero concluir o que que tudo aquilo significa todas as coisas então alguém pode te falar que um problema que essa pessoa tenha não está incluído em tudo porque alguém pode te falar que o pedido que a pessoa tem o desejo que ela tenha não esteja incluso nesse mundo em tudo então se isso é verdade essa merda todas as pessoas aqui todas as coisas foram resolvidas tudo tudo aquilo veja lá temos que pegar a bíblia como ela fala nós temos que entender a bíblia como ela fala tudo aquilo diga tudo aquilo o que que tudo aquilo significa eu recebo sua semente filho cheque de mil dólares tudo aquilo o que você está lidando então eles não te trataram bem ela não te tratou bem não fique com raiva vai lá pro seu quarto de oração e não ore Senhor mude ele Senhor mude a gente porque não é só ele é você também porque você fica às vezes irritada o que o que você está tentando falar pra mim vai lá e pega você vocês sabem se eu falar não não tudo o que você quiser amor eu pego não eu estou casada há 52 anos não me fala essa doideira não eu não quero ouvir isso eu te dou as chaves do reino do céu tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu e tudo aquilo que você desligar na terra será desligado no céu se você está aqui e você não é salvo não é salvo